Continue assistindo esse vídeo e venha conferir o que está acontecendo enquanto isso no Japão dessa vez a gente chegou em Akihabara é a loja, loja não é o bairro de eletrônicos o paraíso dos eletrônicos a gente vai explorar, vai procurar algumas coisas interessantes isso, a gente vai mostrando para vocês para vocês também conhecerem Aki Akihabara Aki Akihabara betróis canto três e a as Muito bom! Estamos numa loja de eletrônicos em Akihabara, gente pra quem gosta de eletrônico fica louco maluco viu, o pessoal tá testando um fone aqui, eu não entendo nada né, nada de nada, eu tô na loja de eletrônico e eu fui ali ver uma mala da Hello Kitty, mas pra quem gosta, ó tem até microfone, tá bom aí? O pessoal tá parecendo aquela gincana, você troca uma bicicleta de marcha por um pinico, sim ou não? Não! Gente, olha o que o Isau achou pra GoPro, já tem o pino aqui né, aí tem o bucal pra você morder e filmar na sua frente, realmente o que você tá olhando né, da hora você tem Será que não dá ânsia não? 5.000 ienes, 5.500. Não é tão caro 5.000 né? Vamos, a procura da câmera 360 graus. Ah 360, na verdade eu tava procurando a Teta né, eu acho que é Teta, eu não sei como é que é o nome, certo? Mas eu encontrei outra marca, cadê? Dessa marca aqui ó, 360, 4k. Ah ela é pequenininha, aparece aqui? Não. Ela filma 360, olha lá, ela filma, isso aqui é uma filmagem, só que na verdade no Facebook ele suporta 360 né, onde você pega e arrasta e consegue ver. No YouTube não? No arredor, ao seu arredor né, mas na verdade eu não gosto desse jeito, eu gosto quando a pessoa explora né, esse aqui é da hora, esse aqui eu gosto. Mas esse aí acho que é porque só tá em forma de apresentação né mano? Tá bem caro ó, 30.000 ienes, 60.000 ienes ó, essa de 4k né? Ó eu ali, Nezinho, Nezinho, ó nós! Aí ó você ó, fica aí, fica aí que eu vou te filmar. Olha lá eu me filmando. Opa! 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 Ela tá por 49.550 ienes. Ah, bem barato. Tecnologia ó. Não, mas se pensar o tanto da tecnologia que tem, não tá cara essa câmera, né? Tá acessível né? É, acessível, dá pra comprar. Não tá aquela coisa exorbitante né? Olha só que da hora. A telinha aqui, um visor aqui, digital. Visor digital. Gente, eu não gosto muito não de eletrônicos assim, eu fico olhando mas eu não entendo nada. Mas pra quem gosta... Olha eu olhei de novo. Olha eu olhei né? Esse cara aqui tá bolado, hein? Passou reaction na mão, pegou o pro no peito. Esse não vai perder nenhum detalhe. Olha ele vai fazer mergulho ainda. Ó o cachorrinho também tá bolado aqui ó. Nossa, até o cachorro. Ele vai com o cachorro, vai filmando tudo. Sem perder nenhum momento. Saímos da primeira loja e vamos para a próxima. E vamos andando, vamos vendo tudo que tem aqui em Acerrabara. Gente, pra quem gosta de eletrônico e mexe com eletrônico, é fotógrafo. Amor gente, saiu por outro lado porque não é aqui que a gente tinha que ir. Fotógrafo, nossa tem muita... tem tudo, tudo. Eu acho que não... Será que tem algum item que não tem aqui nessa loja ou aqui em Acerrabara? Porque parece que tem tudo. Suporte, tem muita coisa. Eu não entendo nada. Só gosto de me ver quando eu vejo que alguma televisão, alguma câmera tá passando eu em alguma televisão. Eu gosto de dar tchau. Mas só isso que eu entendo. E tá sendo muito legal aqui conhecer Acerrabara, né? O paraíso dos eletrônicos. Então, vamos com a gente nesse passeio que o dia tá só começando. A gente tá numa parte aqui de Acerrabara que é... Não, aqui tem bastante, pelos outdoors que a gente tá vendo, tem bastante loja de mangá, personagens de mangá. Então, a gente vai ver as lojas, o que que elas estão, né? O que que elas têm no interior. O que que tem, né? Não sei se tá dando pra vocês verem direito a rua, mas eu vou tentar mostrar um pouco. Aí começou a chover, mas chuva de verão parou, na verdade. Parou. Tá assim desde ontem. Dá uns pingos assim, 5, 10 minutos. Às vezes até uns pingos grosso e para do nada. Como o tempo tá muito quente, essas massas de ar que vem fria, né? Do sul, ela dá essa instabilidade no tempo. Então, hora chove, hora para de chover. E também tem previsão de tupão, né? De vento forte. Isso também traz essas chuvas esporádicas, né? Mas, a gente tá aproveitando o dia e tá visitando bastante lugares aí. Então, mais um pouco do bairro de Acerrabara para vocês. Tchau. Olha essa, que bonita. Olha, essa daqui? Essa daqui, ó. Parece uma noiva. E essa daqui você sabe quem que é, né? Eu não ia achar. Você não conhece? Não. Eu não ia achar? Não. Pensei que você gostava. Eu gostava de assistir. Minha irmã gostava também, mas eu acho que você já falou um dia que eu ia assistir. Não falei nunca, nem sei quem é. Nunca ouvi esse nome, não acha, hein? Olha aqui uma boneca aqui. Ah, é. Meu, tem muitos, tem muitos. Se fosse para mostrar a loja inteira, acho que ia demorar alguns minutos aí, algumas horas. Porque tem muito. Tem desse lado, né? Aí você olha para o outro lado, tem mais, mais outra prateleira cheio. Tem Pokémon, tem Naruto, tem vários. Vários, vários. O pessoal está se encontrando nas cartinhas de Yu-Gi-Oh. Aqui é um andar onde tem cards game, né? Então esse aqui eu acho que no Brasil o pessoal conhece bastante, né? É o Magic. Só que está na versão japonês. Então aqui você pode comprar 50 ienes cada carta, 600 ienes cada carta. Então tem de vários preços aqui. Tem card game também do Pokémon. Esse daqui eu tenho um pouco ainda guardado. Na verdade eu comprei antigamente muito do Yu-Gi-Oh e Pokémon. Mais do Yu-Gi-Oh, né? E tem muito Pokémon de verdade. Ah, você está jogando, olha lá. Está aparecendo um monte de Pokémon. Muito. Ó, a Kerrabara não é só o paraíso dos eletrônicos. É o paraíso dos Pokestops e dos Pokémons. Então aqui ó, a carta do Pokémon aqui tem de 180 ienes, 120 ienes. Não, tem muito. O arsenal deles de cartas aqui é muito forte. E como são colecionáveis, são caras essas cartinhas, né? Arsenal. Acho que é até errado eu falar arsenal, né? Arsenal é de armas, né? Arsenal é de armas, né? A gente refere a armas, né? Mas... Vamos dizer, o estoque. O estoque deles. O estoque de cartas dele é muito grande. Ó, esse outro tipo de carta eu não sei de qual game que é, É de qual desenho que é. Está falando aí no cartaz, amor? Se vocês souberem aí, quem estiver assistindo, mandem aí nos comentários. Esse aqui está mais caro, né? Vou mostrar em detalhes, então, para a pessoa poder comentar. 1.300 ienes, 50 ienes, 100 ienes. Tem de vários preços, mas essa prateleira aqui está mais cara, hein? Deve ser um dos cartas mais raros, então. Essa loja tem vários andares, né? Esse andar que é só de carta, né, amor? Mas estava lá embaixo no andar dos colecionáveis que a gente mostrou. Ai, não estou vencendo em pegar meus pokémons, gente. Olha que... Tem demais. Eu tenho que pegar com uma mão só, ó. Ó, tá vendo? Aí eu jogo errado. O problema é que tem tanto Pokestop que nem... Nem tem por que economizar a pokebola, porque já pega tudo de novo. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui na prateleira do Google, então. É das cartas que eu mais tenho. Olha só. 3.500 ienes, uma carta, cara. Uma carta só. 3.500. Tem essa de 1.800. Na verdade, eu acho que isso aqui é a melhor qualidade de carta que tem, né? Que eles falam. É brilhosa, né, amor? Ela é meio em relevo. Ah, é? Então fica bem bonita a carta, o desenho fica bem mais bonito. É muito, cara. Quanto vai dar isso aqui? 3.500? 1.000 reais. Ah, dá mais ou menos uns 35 dólares, né? 35 dólares? Agora o dólar está quase 4 reais. Isso daí vai dar quase 200 reais. Quase 200 reais. Só essa carta aqui, ó. Essa aqui é a versão em inglês, né? Ela está em inglês. Caraca, velho. Deixa eu pegar o conversor aqui de moedas para falar com precisão. Olha essa carta aqui. Essa daqui já está 7.000 ienes. Galaxy Ciclone. Ela está na versão em inglês também. 7.000? 7.000 ienes a carta, né? Eu vou converter aqui. 7.000 ienes é 224 reais. E essa outra aqui é... Caramba! 224 reais. Só essa carta. O comércio de cartas aqui, de games, é muito forte. Ainda mais aqui nesse bairro. Qual a outra carta que você está falando? Eu falei que eu ia converter para o pessoal. 3.500 ienes? Ah, é 3.500 ienes. 3.500 ienes. 3.500 ienes. 3.500. Em reais. 112 reais. 112 reais. Essa cartinha aqui. É, eu falei que dava quase 200, mas dá um pouco menos, né? Isso aí. Vamos dar mais uma volta. A conversão de hoje, né? De hoje. Cara, chegamos nesse outro andar aqui. Olha a roupa! Tem umas que não pode mostrar muito, porque aqui do lado já está meio obsceno. Mas só que... Olha esses aqui, ó. A perfeição, o detalhe do rosto. Olha as roupas! Você reconheceu? Não, não. Você reconheceu esse do quê? Reconheceu? Não, nem sei quem é esse. O louco! Igualzinho! Bom, eu acho que é. Eu não conheço essas coisas. Eu estou impressionada com a qualidade. O ator. O ator você não conhece? Olha só. Você conheceu aquela lá? Quem que é? O louco! A Naiara do Enconteste no Japão. Sai pra lá! Sai pra lá! Sai pra lá! Te peguei! Mãe, eu gostei do meu vestido branco aqui. Olha que lindo! Não! Olha esse aqui, ó! Olha isso! Que perfeição! Tartarugas Ninja! Que louco! É muito perfeito, né? Ai, que medo! Esse vídeo aqui! A gente aqui, agora, na estação de... Estação não! Como é que chama? Linha Tuscuba, né? Linha Tuscuba. Tem uma loja que está vendendo esses bonecos, né? Esse daqui, no caso, Pokémon. Pokimane. Parece um... Bem legal! Parece um museuzinho. A gente tem vários... Igual nessas outras lojas, né? Mas só aqui... Um pouco mais... Cuidado, né? Olha esses daqui, que bonito! Do Toy Store. Muito bem... Montado. É, o Gundam, né? Muito legal! Olha esse gana aí, que tinha... É... Lá em... Mas a gente não viu. Não sei se ainda tinha. É, a gente foi em Odara logo à noite, como vocês viram. Estava meio nublado. Não deu nem pra ver aquela... Estátua da Liberdade, né? É... Nem a ponte, que também começou a chover. Ah, começou a chover também. Esse daí. Olha o Godzilla. Muito legal, né? Bora! Tchau!